Companheiras e companheiros do PCO de todo o Brasil, eu me chamo Débora Cruz, sou jornalista aqui de Brasília e gostaria de deixar aqui o meu abraço solidário e fraterno para vocês que tiveram o site invadido e perderam diversas matérias importantes para a luta democrática. Que vocês possam achar os culpados e que nós sigamos juntos em defesa de uma comunicação igualitária e democrática.